Fala, galera! Com ela na hora pra mais um vídeo aqui do canal. Como é que vocês estão por aí? Eu tô tudo bem por aqui, rapaziada. Hoje eu vou começar o vídeo pedindo uma coisa pra vocês. Mano, se inscreve no canal. Muita gente nova chegando, muita gente dando like, muita gente acompanhando o canal, mas assiste e não é inscrito, velho. Custa nada. Vem aqui embaixo, não paga nada. É só apertar esse botão vermelho, já tá inscrito, já me ajuda. Vocês vão estar sempre aqui vendo os conteúdos que eu venho trazendo pra vocês, beleza? Isso motiva a gente a trazer novos conteúdos pra vocês, beleza, rapaziada? E hoje vou falar sobre preços, né, mano, de construção aqui em Portugal. Muita gente perguntando, Conrado, tá gastando muito aí com as obras na tua casa? Vale a pena comprar uma casa que precisa de obras? E eu vou dizer pra vocês, rapaziada, vale. Desde que você compre uma casa que precisa de poucas obras. Tipo assim, o que é que eu quero dizer com isso? É uma casa que já esteja pelo menos habitável, que você possa entrar. Se liga? Então, tipo assim, se você ver aquela casa, pô, aquela casa tá da hora, tá com preço bacana. Dá até pra entrar agora, se eu quiser. Essa casa vale a pena você comprar. Agora, se for uma casa, por exemplo, mesmo ruínas, horrível, casa que tá... Nem vale de nada, só vale terreno. Essa casa não vale a pena você comprar. Você vai ter só dor de cabeça, muito dinheiro pra gastar. E outra, muito difícil alguém querer pegar esse tipo de obra. Porque não é fácil. Aqui, mão de obra, não é fácil. Nem só o valor, que é caro, mas também conseguir a pessoa pra trabalhar, fazer o serviço pra você. Dependendo do tipo de serviço, os caras nem pegam, mano. É tipo assim, eles gostam de pegar serviço grande, que eles vão ganhar muito dinheiro. Eles não gostam de pegar serviço pouco, entendeu? Então, tipo assim, eu aqui, como tenho muito conhecidos aqui em Portugal, eu tô fazendo as obras lá em casa como um brasileiro, certo? É um brasileiro que tá fazendo as obras lá na minha casa. Então, assim, portugueses mesmo que trabalham em grandes empresas, os caras não querem pegar obra pequena. Os caras querem pegar obra grande, que vai ganhar um bom dinheiro. Entendeu? Então, desde já, já falo isso pra vocês. Vou falar também o que é que eu tô gastando, os preços mesmo reais que eu tô gastando, tanto de mão de obra, como de materiais de construção. Beleza, rapaziada? Agora, exatamente, vocês estão me vendo com a mesma roupa de sempre, né? Por quê? Porque eu tô trabalhando e eu tô sempre na correria, resolvendo alguma coisa lá de casa. Agora, nesse exato momento, eu tô indo comprar uma pedra de mármore. Uma não, né? Algumas que eu já encomendei, já fiz a medida, já passei pros caras lá da fábrica. E agora eu tô indo buscar o meu carro pra levar lá pra casa. Que é pra botar lá na escada, algumas coisas lá que eu vou precisar. Pra janela, porta, vou mostrar tudo pra vocês, beleza? E vou falar sobre o preço. Mas antes de qualquer coisa, meus amigos, se liga na vinheta e bora pro vídeo. Se liga, rapaziada. Essa aqui é a fábrica onde eu vim comprar as pedras de mármore. Os caras trabalhando. Olha o tamanho das máquinas aí, mano. Olha o tamanho das máquinas que ficam ali pra cortar as pedras. Tem que ver os caras trabalhando, ó. Todo tipo de pedra que os caras trabalham, tá vendo? E aqui é onde eu busco comprar, né? Diretamente da fonte pra me economizar, claro. Se eu for numa loja comprar mármore, olha as pedras que os caras trabalham, tá vendo? Se eu for buscar, comprar isso aqui dentro de loja, meu amigo, é um absurdo. Então a gente vem direto na fonte já. Já vem direto aqui na pedreira onde os caras trabalham. As máquinas vão lá, ó. Pera aí. Olha lá em cima, lá, ó. E os caras já estão ali colocando as minhas pedras dentro do meu carro. Fiz uma amizade muito bacana com o rapaz que trabalha aqui. Eu não sei se ele é o gerente, mas ele é um cara de muito, muito boa. Olha aí, pedra, rapaziada. Coisa linda aqui, as peças, ó. Mármore branco. Tá vendo? E é aqui que eu venho buscar as pedras da minha casa que eu tô comprando, rapaziada. Aí, colocando aqui já tudo dentro do carro. Agora é só levar pra casa. Rapaziada, saindo aqui agora da fábrica, já peguei as pedras, como vocês podem ver ali, ó. Tá tudo ali. Meu carro agora tá se vindo até disso, mano. Até disso. Dá um dó, mas fazer o quê, né? Não tem outra opção. E assim, rapaziada, pra quem tá perguntando, gasta muito, Conrado? Obra, gasta, mano. Gasta. Não é só no Brasil que tá tudo muito caro, não, rapaziada. Aqui também as coisas estão muito caras. Uma dúvida que a galera tem é sobre mão de obra, né? Eu vou dizer da minha, na minha situação. Eu tô reformando minha casa por inteiro por dentro de casa. Toda, toda por inteiro. Então, tipo assim, de mão de obra eu já vou gastando pra aí 10 mil euros a mais um pouquinho. Entendeu? Que eu já tô gastando. De mão de obra, eu não tô falando de material. Aí, de material, você bota mais uns 15 mil euros. Então, pro total aí, em torno de 20 a 25 mil euros que eu tô gastando até agora. Até agora, por dentro da casa. Né? Ainda não cheguei a fazer a parte de fora, que eu também quero mexer. Então, assim, por isso que eu digo. Se vai comprar uma casa, procura comprar uma casa que precise de poucas obras, né? No meu caso, a minha já tava habitável. Eu podia entrar, só que eu preferi mexer. Até um pouco mais do que era necessário. Mas assim, eu vou ter mais conforto quando eu entrar com a minha família. Entendeu? Agora, nunca busco. Eu cheguei a conversar com alguns amigos e falaram assim, Ah, eu tô pensando em comprar uma casa que... A casa é 40 mil euros. Mano, só se você falar uma casa que é 40 mil euros, essa casa, ela precisa de muita obra. Eu acho que só tá se aproveitando dela e o terreno. Porque não existe uma casa de 40 mil euros. Ela não é uma casa mais, né, mano? Talvez já foi um dia. Então, tem que ter atenção nessas questões, certo? Melhor comprar uma coisa que você já possa habitar e precise de poucas obras, pra depois não ter arrependimento. Porque, mano, gastar muito dinheiro com obras e conseguir uma pessoa que tem interesse de fazer aquele teu serviço ali, por ser pouco, né? Não é fácil, rapaziada. Aqui a mão de obra tá escassa. Você que é pedreiro, tá vindo pra cá, pra Portugal, você vai ganhar uma grana, mano. Já posso te desejar, viu? Porque precisa de mão de obra muito aqui. Só que também tem que ver se você é especialista nas casas daqui, né? Porque as casas daqui não tem nada a ver também com as casas do Brasil. Isso também é uma grande verdade, tá, rapaziada? Então, não adianta falar, ah, vou pra aí, mas as casas daqui não tem nada a ver com as casas do Brasil, viu, mano? Em termos de estrutura, aqui por ser frio, então as casas é outro estilo, né? Então, você precisa vir aqui, eu acho que trabalhar em alguma construtora pra depois se especializar nessa área das casas daqui, pra depois começar a trabalhar sozinho. Se for alguém que já estiver perguntando sobre isso. E outra questão, que a galera também tinha muita dúvida, era sobre o Conrado, tá falando preço em reais ou em euro? Mano, é em euro, viu, entendeu? Muita gente falando assim, ah, eu falei que a casa, uma casa daquela minha gira em torno de 120 a 150 mil euros. E aí, mas só que eu falei só 120, 150 mil. A pessoa comentou lá algumas, né? Mas tá falando em real ou em euro? Mano, claro que é euro, né, velho? Eu tô em Portugal, aqui ninguém sabe o que é real, rapaziada. Esquece real, aqui é euro. Entendeu? Então, sempre que eu tiver falando alguma coisa aqui, mano, pode botar na cabeça que é euro, não tem nada a ver com real. Beleza? Agora a gente tá indo aqui pra casa, levando aqui as pedras. E chegar lá, vou mostrar pra vocês já como é que a obra tá andando. E vou falar mais um pouquinho sobre valores. Beleza, rapaziada? Então vai acompanhando o vídeo aí. Pois bem, meus amigos, chegamos aqui, tá aqui as pedras, ó. Você percebe que essa aqui é mais brilhada do que essa, por quê? Porque essas aqui, ela vem pra parte de fora, que é como tá essa aqui. Essa aqui ele até colocou aqui, tá vendo? Aqui tem uma, aqui vai vir outra. Aqui nesse degrau, aqui vai vir outra. Tá vendo? Ali também, ó. Assim vai outra. É com pedra, mano. Gastei muito lá. Coloquei pedra, ó. Em todas as partes da casa, nas portas, janelas, tá vendo? A janela de vidro, vocês não tinham visto ainda instalada. Já está instalada. Falta só ali botar mais lá na parte de cima. E essa porta aqui, pra vocês terem ideia, foi uma das coisas mais caras que eu comprei pra essa casa. Mas também fica outra coisa, né, mano? Depois de instaladinha, deixa eu ver aqui se dá pra abrir. Pra vocês verem. Deixa eu ver. Aí, portazinha de correr. Tá suja, né? Que esses caras tão trabalhando aqui. Depois a gente vai dar uma limpada. Deixa eu fechar. Aí. Depois ela já trava. Ó, comprei pedra também pra colocar aqui na lareira. Vai ser toda remodelada. Tá vendo, rapaziada? Todos os cantos. E aquela pedra lá grandona que tá lá dentro do carro, ela vem pra ficar aqui, ó. Na escada. Tá vendo esse degrauzinho que dá acesso pra parte da cozinha, né? Por quê? Porque quando eu comprei a casa já era assim. A parte da cozinha era mais alta. Só que aqui eu deram um degrau muito feio antes, né? E eu fiz assim, bonitinho. Agora vai ficar uma pedrinha de mármore, todo bonitinho. E na cozinha tá vindo porcelana. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Deixa eu abrir aqui um pouquinho essa janela pra dar mais luz. Essa janela também aqui é nova. Tá vendo? E aqui agora vocês vão conseguir ver melhor. Tá vendo? E com isso que começou já a gente tá lá. Olha o tamanho das pedras, mano. Como vai ficar bonito. Isso aqui é porcelanato, rapaziada. E também foi um investimento muito grande que eu fiz pra comprar esse porcelanato, pra botar aqui na cozinha. Pra ficar mais bonito, né, mano? Como é uma coisa nossa, a gente faz com amor mesmo, com vontade e sem pena de gastar, né? Ali é outra porta que eu comprei também, que é a porta que dá acesso ao quintal. E, mano, só pra vocês terem uma ideia de porta. Por exemplo, essa porta de correr, né? Que a gente fala aqui porta de sacada, de vidro. Aquela janela, essa porta. E aquela outra, só essas quatro portas. Tem aí, deixa eu me ver. Aquela foi 500 e tal. Essa foi 300 e pouco. Aquela ali foi 300 e pouco também. Então, só aí já vai. E a janela foi 300. Mano, só essas dá quase 2 mil euros. Então, daí vocês têm uma noção, mais ou menos, de como é caro o material, entendeu? E material de massa e tudo. Tô sempre comprando, sempre falta. Os meninos sempre pedem mais. E tô dando, mais ou menos, uma base pra vocês do que é que se gasta, entendeu? Aqui vocês veem que tá tudo pó branco, tá vendo? Porque o rapaz, ele tava deixando as paredes. Olha como tá bem lisinha. Tá vendo, rapaziada? Outra coisa. E a casa tá ficando linda, né, mano? Tá ficando top. De início, como eu falei pra vocês, o meu interesse era só reformar a cozinha e o banheiro. E acabou que eu peguei e já saí mexendo em tudo. Eu vou mostrar outra coisa pra vocês aqui. Deixa eu ver. Foi uma coisa que causou muita polêmica no vídeo. Quando eu mostrei a casa, que a galera disse que a casa não tem outro banheiro. E eu vou mostrar o outro banheiro, tá? Ele fica aqui na parte de fora. E eu pretendo depois reformar ele, né? Tá feio, tá, rapaziada? Foi por isso que eu não mostrei ele no vídeo, mano. Não mostrei. Porque tá realmente feio. E mais ele vai ser todo remodelado. Ó, tá vendo? Tá horrível, mano. Tá horrível. Por isso que eu não mostrei. Mas ele vai ser todo reformado também. Mas priorizamos lá dentro pra depois chegar aqui. E ali vai ser assim. Vai sair essas duas sanitas. Vai vir um box aqui, né? Que aqui a gente fala cabine de ducha aqui em Portugal. Ali vai vir um chuveiro, né? Depois a sanita passa mais aqui pro meio. E depois a gente vai botar aqui a pia mais pra frente, né? E uma porta nova, tudo bonitinho. Entendeu, rapaziada? E essa casa de baixo também já tem. Banheiro também. Entendeu? Já tinha mostrado pra vocês. Tô mostrando de novo. Tem um banheiro aqui. Então, resumindo. Tem um banheiro em cima. Tem esse outro banheiro, né? E tem um banheiro aqui embaixo. E mais pra frente eu já penso em botar um banheiro mais aqui em cima. Onde eu vou fazer o meu deck com churrasqueira. É uma área de lazer aqui. Mais na frente. Então vai ser quatro banheiros. Então vai ter banheiro pra caramba. Pra quem tava falando. Ah, a casa é muito grande. Como pode? Só tem um banheiro. Muita gente falando isso no vídeo. Então tá explicado aí pra vocês. Beleza, rapaziada? Na casa tem dois banheiros. Sendo esse aqui e aquele lá embaixo. Tem outro na casa de baixo. Então três banheiros. Mais um que eu penso em construir aqui nessa área. Quando eu for fazer minha área de lazer. Beleza? Exatamente isso, rapaziada. Como eu vou falar pra vocês. Realmente, obras não é fácil. Você tanto gasta muito dinheiro com material. Como gasta também com pedreiro. Então, tipo assim. Aqui em casa, mano. Já vou gastar mais ou menos isso que eu tô falando pra vocês. Muita gente perguntando. Então eu tô tirando uma dúvida pra vocês. Mais ou menos isso. Dentro de 20 a 25 mil euros, né? E minhas coisas. Tô comprando a maioria das coisas na Leroy Merlan. Como eu já gostei pra vocês. Já em um vídeo aqui. Fazendo compra lá. E, cara. Já investi muito dinheiro. E eu geralmente só vou lá. Algumas pessoas falam até que é um pouco caro lá. Mas, enfim. Lá a gente encontra tudo. Então eu prefiro assim. No lugar que você já chegue. E tem tudo. Do que ficar rodando em canto em canto. Caçando preço. Entendeu? Assim eu acho que vai dar muito mais trabalho. Acaba gastando mais combustível. E ficar perdendo tempo. E às vezes é até mais caro. Então eu faço assim. E também procuro economizar na questão das pedras. Que é o caso agora. Eu fui comprar diretamente na fábrica. Entendeu? Eu não fui na loja. Aqui nas lojas são geralmente mais caro, né? Aí eu já fui direto na fábrica. Eu fiz amizade com o gerente lá. E assim sempre que eu preciso de alguma coisa. Eu vou lá e peço a ele. E ele faz pra mim. E é isso, rapaziada. Então tem muito segredão. Se você tiver alguma dúvida. Comenta aqui embaixo. Deixa o feedback de vocês. Que eu tô sempre respondendo. Sempre trazendo conteúdo. Quem não é inscrito, mano. Inscreve no canal. Não custa nada. Vem aqui embaixo. Deixa o feedback de vocês. Se inscreve no canal. Deixa o likezão. Tem gente que tá sempre aqui assistindo. Gosta do conteúdo. Mas não se inscreve. E não sei por quê, né, mano? Que não pagam nada. É só vir aqui embaixo e se inscrever no canal. Beleza? E quem não me segue no Instagram. Vem aqui também. Me segue no Instagram. Tem aqui o link. Tá tudo aqui embaixo. Também tem o Twitter. Beleza? Que agora eu tô usando muito. Bastante do Twitter. Então vai aparecer tudo pra vocês aí. Fechou, família? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo mais uma vez. Deixa o feedback aí embaixo. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu!